Walker divulgações, o moral de andar aí, Bahia Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai teu cheiro E pega e tu não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer Te largar da minha mente, sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo A gente ainda tem pouco tempo A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria É que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô precisar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar Tô preparado pra trocar Vida de farra por você Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô chamado Eu te amo Eu te amo Música Top 10 Falando de amor Essa é a fábrica de sentimentos A pressão de amor Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei Olhando no espelho de medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão E te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei Olhando no espelho de medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando pensando nela Só de imaginar meu coração gela Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando pensando nela Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Vai piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero a aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contar do novo no teu celular Se um mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E suas amigas se botarem em pilha Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos, recusa os beijos Respeita o teu ex Respeita o teu ex Pra piorar Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero Com zero a aparência de quem terminou Com zero a aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contar do novo no teu celular Se um mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E suas amigas se botarem em pilha Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos, recusa os beijos Recusa os beijos Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contar do novo no teu celular Se um mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E suas amigas se botarem em pilha Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos, recusa os beijos Respeita o teu ex O nome dele é Médio Nilson, para Médio Vizinho Produções, Rodrigo Produções Bariuri Rap Geração, para Médio Cavaco, nós Gilberto O nome dele é Soneca, Paredão, agora Soneca Alô, é Alcione Alcione Paredão A reta é Pitbull Para Gabriel RG Se quer um conselho Mas é que ainda tá inteiro Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se que tenta Tenta, tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela soltar Meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se que tenta Tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela soltar Já pensou se ela soltar Meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Primeiro ponto Nós dois sabemos não dá certo Eu tô pronto e já conto com o ponto final Quer saber Não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado eu resolvi mudar Tenha pressa Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir Eu vou seguir o meu Pessoa E quando Quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Foi no detalhe Foi no detalhe De briga em briga Quem vem falar Que foi falta De tentativas Não sou covarde Isso é mentira Faça essa voz Que erro de Faixaria Malta Vo Gemur E Dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A usada É agora, pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Ai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Ai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Não sou comagem, isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora e dessa vez sem voltar Mas se quiser me convencer A hora é, deixa abaixo minha banda, deixa aí, deixa aí Vem que esse ódio, essa fúria Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Faz exatamente igual como você fez pra me prender E pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Faz exatamente igual como você fez pra me prender Mais outro repertório gravando ao vivo aí, ó Tá seguindo sua vida, né? Tem até outra pessoa Aparece mente e você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou aquele assunto delicado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Eu acho que tu superou foi o teu namorado E indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu se peste que a doer assim Assinaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender Arraxar com ela Nossa casa o banco penhorou Tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Alô, senhoras e senhores Pra contar essa história Nosso carro eu tive que vender Só pra arraxar com ela Nossa casa o banco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Todo nome dele é o tirão e a pintada Nada pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Acho que já voltou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, loitadas e barras erradas E já já colhi o peço Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Já colhi o peço Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Manda abração pra galera da M.O.C.C.E É a melhor internet do Brasil E mexe em fibras Nada pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perder nas promessas As coisas que só vou agafar Seu coração contesta Bebidas, loitadas e... Joga, joga! Viaja colhi o peço Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas é topo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro Viaja colhi o peço Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas é topo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arrocha, arrocha, arrocha Essa é a fábrica de sentimentos Pra tocar no seu parelhão E no seu coração A tua saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Cuida de mim Que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o Guanabara e vem Sentir o teu corpo no meu Namor à distância Namor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Amor à multa de cidade Prova que me ama Amor à multa de cidade Arruma a mala e vem Vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Cuida de mim Que eu cuido de ti também Eu disse Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega a São Mateus Pega a Gotígio Pega a Plena Pega o Berlim Pega o Diverinho Mas não deixa Não deixa teu amor Aqui sozinho Na solidão Bora aí Eu disse Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Guanabara vem, cuida de mim que eu cuido de ti também E aí 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 Amigo Jesus Amigo Jesus E aí 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 E aí